Que tal aprender inglês, francês e espanhol de graça, com certificado, através do MEC? O Ministério da Educação abriu inscrições para cursos de idiomas de inglês, francês e espanhol. As oportunidades são gratuitas, online e com certificado. As oportunidades são válidas para todo o Brasil e não tem processo seletivo ou limite de vagas. As aulas acontecem na plataforma Aprendizagem Aprenda Mais MEC. Os cursos de inglês e espanhol precisam ser concluídos até dia 31 e o certificado é emitido em 5 dias após o término. Eles têm carga horária de 30 horas. Os cursos abordam vocabulário de rotinas, esportes, lazer e família, pronomes, tempos verbais e gramática básica. Ao longo do tempo, outros conceitos são inseridos no curso, com estruturas mais complexas de gramática, novos tempos verbais e uso de conjunções. O idioma francês é ofertado pelo MEC por meio de três cursos focados em diferentes áreas. Francês aplicado à gestão foca em destinos turísticos, saúde, segurança e aeroportos. O curso tem carga horária de 40 horas e foi feito para estudantes e profissionais do setor. Os cursos de espanhol se dividem em vários níveis, de acordo com as habilidades linguísticas. Nos cursos de 1 a 5, são introduzidos saudações, alfabeto, vocabulário básico e expressões comuns. Nos cursos de 6 a 10, são introduzidos temas mais complexos, como preposições, conjugação de mais verbos, nuances culturais e mais. Inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos e parentes. Estuda Brasil. As inscrições devem ser feitas clicando no link na descrição deste vídeo.